Eu vim falar que é bom que vocês comentem com seus amigos sobre meu canal, que é pra vocês saberem mais e tal, né, e tudo. E eu quero que vocês, alguns vezes, por exemplo, deixem seu comentário ou deixem também seu like. Então, quem não curtir vai se ver comigo. Então, pessoal, se inscrevam no meu canal, se inscrevam nos canais que eu vou repetir agora, então preste muita atenção. Ander Youtuber, mundo de Ander, mundo de Hansel, de Top 1, Star Star, ok, pessoal? E por que, assim, ninguém falando, ninguém comentando, fica um pouco chato, por quê? Porque o meu vídeo, o meu canal não cresce, fica baixo, faz menino, até que o dia, ele acaba. Então, por favor, deixem seu like, comentem aqui embaixo. E vou repetir o nome dos canais. Preste, por favor, muita atenção pra vocês se inscreverem no canal deles, se você não é inscrito já. Se inscrevam no meu canal também, se você não é inscrito, e deixem seu like. Não façam isso aqui. A Bíblia tem um tesão que fizer isso. Tá me ouvindo? Tá bom, então curta o vídeo. Ai, é, os canais. Top 1, Star Star, Ander Youtuber, mundo de Ander e mundo de Hamster. E amanhã, eu mostro a minha hamster nadando. Que legal. Tchau, pessoal. Quer dizer, minha mãe me deixou um último comentário para vocês. Mas, por enquanto, é só isso. Tchau. Deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal, aqui embaixo. Se você não é inscrito, deixe os comentários aqui embaixo. Sobre o que a minha filha falou. Inscreva-se nos canais que ela falou. Inscreva-se nos canais que ela falou. Beijo. Tchau.